Bora sentar o bambuco, já tá atrasado já Alô, dozão, joga minha voz mais do que no verlo no planeta, ó A voz no retorno pra mim Alô, quinha meu patrão Oi, oi Joga, nega Olha ela Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile fogo com as amigas Olha o que ela faz no barracia Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile fogo com as amigas Olha o que ela faz no baile fogo com as amigas Ela é explosiva não mexe com ela não, olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela desce com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão, no chão Vixe Jair! E quando ela desce com a bunda no chão, quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão Alô Leandro! Alô, Cacá, bota pra quebrar Vai na plantão, vai na plantão Não insista, vai terrorista Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Ela é explosiva, não mexe com ela não Ela é explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Tá chegando aqui não Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Tô doido pra falar Com a bunda no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Ela é explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão Música E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela bate Trem aqui em cima tá bem Quando o Salvador vai até o chão Vai Salvador, vai Salvador Vai Salvador, vai Salvador Desce Salvador, desce a canção Vai Salvador, vai Salvador Música Música Vem pra cá, vem pra cá, vem dançar Vem congeando os teclados Música Vem diga, vem diga Vem diga, quem te fez agir assim Pra você esqueça de mim Pois eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você adorou Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Pois eu louco por você Volta já Volta amor, volta amor Volta amor Volta amor, volta amor Volta amor Voltamos, 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 voltamos Digo que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Digo que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Pois sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Alô, vum, vum, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Alô, sai, amor Hoje tem, viu Vamos fazer o que é sucesso Vamos fazer o que é sucesso Honorização gera som Simão, meu patrão Registra o movimento Vem, que hora Quem sabe vai cantar agora Bota pra quebrar, bota pra quebrar Ganador Ganador Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Mulherada Mulherada canta bonito É esse dia aí Justamente Eu não quero que aconteça Então sua amizade Mais hora agora Toda vez que você me disser Eu vou responder Com meu peito gritando Eu te amo Olá, mamãe Toda vez que você me disser Eu vou responder Só Com meu peito gritando Eu te amo Bota pra quebrar, galera Alô, mamãe Meu patrão Onde tem que ser o seu amigo e não sei nada Bora, mulherada Eu te amo Onde é que eu vou contar esse amor Eu tenho aqui Me fala E não poder Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Que me aperte e apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Mulherada Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Eu te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Eu te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder Com meu peito gritando Eu te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Eu te amo Eu te amo Machuca, tuca Logo hoje que eu saio Da minha namorada Pra fazer um momento Eu vou falar na balada Essa menina Também resolveu sair de casa Tudo é enfeitada Mas não vida é a galáxia Eu tiro o limão Rebolado Não me aprende De sair com o cima Eu vivo no momento É não gostar do palco Alô, malato E vê ela abraçar Hoje para mim A mulher que vem no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos De solteiro É rapidinho Ela não vai me desconfiar Eu tinha que ter ido pra balada Aconteceiros Aí não dava outra E a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ah, não tô valendo nada Hoje para mim a mulher que vem no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos De solteiro É rapidinho Ela não vai me desconfiar Eu tinha que ter ido pra balada Aconteceiros Aí não dava outra E a rola não tinha jeito E a gente ia se acabar Ah, não tô valendo nada Um grande abraço Um grande abraço Pra toda a galera do Bocofeste Alô, Bocofeste Nossa, se você acabar me matando Eu não faço ideia do que eu tô imaginando Eu não faço ideia do que eu tô imaginando Vamos botar pra moer, vamos botar pra moer Vamos botar pra quebrar Quantos elementos chamam aquela mulher Quando romperam um pé e outros verão Alô, rapa O rosto foi no recebo E o som da minha mão Alô, Maurício Venderam entre cabeça Na portada E o estorão A folhar o domitão E o medo da solidão Venderam o meu companheiro Desargaram o cantador Venderam o meu companheiro Venderam o meu companheiro É que o vento sacode a caminhar A dança toda vermelha O olho cego Vagueia Procurando por um É que o vento sacode a caminhar É que o vento sacode a caminhar A dança toda vermelha O mundo certo O mundo certo Venderam o meu companheiro Venderam o meu companheiro Desargaram Quando romperam Quando romperam Quando romperam Quando romperam O rosto foi no recebo E o som da minha mão Venderam entre cabeça Na portada E o estorão A folhar o meu companheiro A folhar o domitão E o medo da solidão Venderam o meu companheiro Venderam o meu companheiro É quando o vento sacode a camileira, a dança toda vermelha, o olho do cérebro vagueia, procurando o curu. É quando o vento sacode a camileira, a dança toda vermelha, o olho do cérebro vagueia, procurando o curu. Vai me dar você! 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 Vai! Vai me dar você! Vai me dar você! Vai me dar você! Vai me dar você! Vai! 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 Vai me dar você! Vai! 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 Para que você! Toqueimana amor! Para que receba seja mais difícil? Oi, ponto difícil! Veja! Ou 02 mínimos... Eu vou tocar com a mandinha vaqueira Eu vou tocar com a mandinha vaqueira Que pra toda vaqueira vai cair na brincadeira Que pra toda vaqueira vai cair na brincadeira É no balanço da rede, é na cerveja frio É no bato da doel, é no bato da doel, é no bato da doel E quando está alegre É no bato da doel, é no bato da doel Foram tantos os amores, eu e o meu caminho Foram tantas as paixões, eu acabei sozinho Sempre achei que nesse mundo eu fosse o melhor Que de dia eu brilhasse muito mais E só que a noite eu brilhasse muito mais a boa E que todas as mulheres pudessem me amar Minha solidão nunca me fiz assim voltar Não consigo esquecer, pode ter peça de um vento E eu vou dar o tempo, eu vou dar o tempo Eu vou dar o tempo Eu vou dar o tempo, eu vou dar o tempo Eu vou dar o tempo Foram tantos os amores pelo meu caminho Foram tantas as paixões, eu acabei sozinho Sempre achei que nesse mundo eu fosse o melhor Que de dia eu brilhasse muito mais E só que a noite eu brilhasse muito mais que a lua E eu vou dar o tempo Eu vou dar o tempo Eu vou dar o tempo Eu gosto de ver por isso aqui Eu vou dar o tempo, eu vou dar O Alô Carida E minha comadre, Fabiana Produções Vai dando presente aqui na frente E a Carinha Comendidora E a Carinha Comendidora É, eu quero descobrir aquelas caminhadas suas, viu? Não vou falar nada não Alô, Chodê! Eu estou chegando, me levando, me dá cantando E a vida viajar Por onde eu passo, vou sentando na garupa Vou cantando o baú e falo pra descansar A babarrata, a bandeira da cascata E a rede lá na mata, já começa a balançar O cheiro de aninha Vamos viver viajando Oi, minha linda cigana Eu sei de tu alma, esse balão de cigana E o lei, o lei, o lei Ráxate lá E o lei, o lei, o lei E o lei, o lei E o lei, o lei Vamos começar, quadril! Álva Maria Olha o Anarie Dama por baixo, cavalei por cima Olha o contrário Olha a chuva E seou, e seou Pode ficar, pode maler o cabelo Machuca Eu sei que cê tomou leite com o doge Cê tá fora Quando eu sonhei que tava em Moscou Dançando pra baixo, na boa de goce Parecia até um trevo, na pedro vai e não vai Parecia até um trevo, na pedro vai e não vai Vem pra coçar, coçar tudo isso agora Na dança do poçado, não fica coça de bola Vem! Vem! Coçar tudo isso agora Na dança do poçado, não fica coça de bola Vem! 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 Coçar tudo isso agora Só fica coça de bola Vem! Coçar tudo isso agora Na dança do poçado, não fica coça de bola Vamos fazer um trechimento, hein? Banhador que é chão tá guardado Aprendei a gente que pagou A gente é porrompa, toda essa gente balançar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje é que a paz na boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje é que a paz na boa, vamos gente A mulher tá gritar E o resto lendo desse fome não é fome Quero ver quem é que vai, desse teu resto lendo Se o seu fone não tem grana, tô sentindo Vai voltando pra menino, volta, vai, vai Alô, Dena, os refunentes desse põe a bolinha Ei, meu pai, isso não foi nem um banho Foi também uma cofetinha Vai dançando com a menino, volta, vai Alô, Arraiado, pé de manga No lume da fogueira, numa noite de forró É isso, chão no copo Guardando nas estrelas com o maço do ar Eu 산 baixa, praides com a luz do sol Mar um grupinho da mulher, numa noite de forró Pé e chão Cê tá bochão, né? A cinza éっちゃou, vai Vitinho,ation impre Foco murhando a noite inteira Amor, que vai no céu ils asking Que tímido impre Toda a saudade é verdadeira, amor que voa no meu coração Como meu balão, a imensidão desse voar Mas hoje é São João, minha alegria é ver você já está tudo Eô, dançar meu corpo com a rosa que me sofreu Eô, dançar meu corpo com a rosa que me sofreu Eô, dançar meu corpo com a rosa que me sofreu Eu não preciso de você, o mundo é grande, meu destino espera Não é você que vai me dar na primavera, coisas linda que sonhei No meu verão, eu não preciso de você, o mundo é grande, meu destino espera E a répirei a minha vida, eu não abenço, e nunca deixo nem goleiro você, mas não Na casa da mesa, um jogador com a rosa que me sofreu Gostei de tudo pra tirar de ti de vera, toda a minha sorrida não veio chorar Você foi longe, e jogou tudo na sua cor, olha aí Gostei de tudo pra tirar de ti de vera, toda a minha sorrida não veio chorar Eu não preciso de você, o mundo é grande, meu destino espera Eu não preciso de você, o mundo é grande, meu destino espera Eu não preciso de você, o mundo é grande, meu destino espera Eu não preciso de você, o mundo é grande, meu destino espera Então é você que vai me dar na primavera, coisas linda que sonhei No meu verão, eu não preciso de você, o mundo é grande, meu destino espera Eu não preciso de você, o mundo é grande, eu não abenço, e nunca deixo nem goleiro você, mas não Na casa da mesa, um jogador com a rosa que me sofreu Gostei de tudo pra tirar de ti de vera, toda a minha sorrida não veio chorar Gostei de tudo pra tirar de ti de vera, toda a minha sorrida não veio chorar Gostei de tudo pra tirar de ti de vera, toda a minha sorrida não veio chorar Eu não preciso de você, o mundo é grande, meu destino espera Eu te lembro de uma viola, e eu chego a me rolar, e eu vou avisar, bonitinho Mas eu moro já aqui pertinho, velho, a cor de ver, velho, velho, velho E trazer um prazer cheio, nega, pra derramar em você Quando cheio no meu riacho, eu vou metendo a mar por baixo, procurando um girassol E cantando um belo sol, dando cheio do nosso amor, por baixo do lençol Até se foi a noite inteira, já meia, noite e meia, talvez, e até hoje Eu moro aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a viver Eu moro aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a viver Eu moro aqui, nega, todo dia eu vim a viver Eu moro aqui, nega, toda dia eu vim a viver Que saudades, meu amor Volte logo, por favor Hoje em dia vou viver É só pensar em você Que eu já não aguento mais Quero sentir seu calor Chega pra cá, meu amor Em seus braços se alisar Toda hora te amar E me ver só pra você O maior amor do mundo é que ele Ele é doce no céu Chega aí, você vai ver Meu amor, eu vim querer Quatro é tortinho pra te dar O maior amor do mundo é o meu Ele é tortinho seu Chega aí, você vai ver Meu amor, eu vim querer Quatro é tortinho pra te dar Que saudades, meu amor Volte logo, por favor Hoje em dia vou viver É só pensar em você Alô, Muriel Que eu já não aguento mais Quero sentir seu calor Chega pra cá, meu amor Chega pra cá, meu amor Em seus braços se alisar Toda hora te amar E me ver só pra você O maior amor do mundo é o meu O maior amor do mundo é o meu Ele é o meu Ele é tortinho seu Chega aí, você vai ver Meu amor, eu vim querer Quatro é tortinho pra te dar Alô, Rami, Jô Lele, 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 Lele Quando você me anda Eu fico errado no ar Coração dispara Eu fico do teu lado Eu vejo a minha voz Se te esqueço Mas acho que eu não te mereço Rodrigão Eu vejo a minha voz Se te esqueço Mas se vejo os olhos Te vejo Veja-me no céu O cheiro vem E a batata Funde a cabeça da gente Oh, oh, oh Eu vejo a minha voz Se te esqueço Mas acho que eu não te mereço Eu vejo a minha voz Se te esqueço Mas se vejo os olhos Te vejo Bora lá Amor, que não se desliga Eu tomo a minha vida Eu tô, eu tô Eu tô na sua vida Amor, que não se desliga Eu tô, eu tô Eu tô Eu tô na sua vida Eu digo a mão Que não se desliga Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô na sua vida Música Qual é o que você me olha, eu vou ficar do lado Coração dos mar, eu fico do seu lado Desejando a vez, eu te esqueço, mas acho que eu não te mereço Desejando a vez, eu te esqueço, mas te gancho os olhos, eu te vejo Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô na sua vida Tem gente, oi, tem gente Ha, 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 tem gente O que você me olha, eu tô, 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 O que você me olha, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, E eu saio de cartel Música Música Os anos que você vem me ver, eu sei que mais lembra que é no lugar Música 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 Posso te dizer, perto de mim Música Nosso amor não é sinal, em mim Música Música Se você vem me ver, a vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar É todo o seu amor, o que mais tem mais eu quero Em toda minha vida pra te dar O ano do tempo é tudo pra te amar Todo o tempo é tudo pra te amar Toda vez que você vem me ver, a vontade de parar o tempo é tudo pra te amar Alô, Renan, meu parceiro! O seu nosso homem dá prazer, a gente precisa de viver sem te abraçar Todo o tempo é tudo pra te amar Nosso amor começa e não tem fim Toda vez que você vem me ver, a vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar É todo o seu amor, o que mais tem mais eu quero Em toda minha vida pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar O tempo é pouco pra te amar Música 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 Se existe uma chance de ter esse amor Eu vou te encontrar em qualquer lugar Desejos me guiam a realizar Provoca, provoca aflições Com um sonho bom O nosso romance É tudo pra mim E quando acordar Você vai estar aqui Tens pra me dizer Que eu amo você Um sonho de amor Se realizou O, oh, oh, oh Sonho de amor De amor, de amor, de amor, de amor Se realizou O sonho de amor Se realizou É festa chique e bonita Vixe o recanto das meninas Aqui é o palco do ano Não é do outro Se existe uma chance De ter esse amor Eu vou te encontrar Em qualquer lugar Desejos me guiam A realizar Provoca aflições Como um sonho bom O nosso romance É tudo pra mim E quando acordar Você vai estar aqui Vem pra me dizer Que eu amo você O sonho de amor Se realizou O sonho de amor De amor, de amor, de amor Existe uma chance De ter esse amor Eu vou te encontrar Em qualquer lugar Desejos me guiam Desejos me guiam A realizar Se realizou Se realizou O sonho de amor De amor, de amor, de amor Se realizou O sonho de amor De amor, de amor, de amor De amor, de amor Agora a festa ficou mais gostosa Não ficou? Então vamos passar a bola De novo com a Jean Porque agora eu quero ouvir um oi Mas um oi de verdade Eu quero que a Jean Diga oi 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 Da Jair, Bia Todo mundo Obrigadão A Comitiva Rochonó Tá bom? Muito obrigado mesmo A galera do Tim Pen Que vai arrasar Dia 2 de julho O que? O que? O que? O que? Nós vamos pra galera da fazenda de seu Zé Torres Alô galera bonita da segurança Parabéns mais de uma vez Viu? Vocês estão brilhando aí Você da frente então Ave Maria Vai Jean Vamos começar! Chorando se for quem o dia só me fez chorar Chorando se for quem o dia só me fez chorar Chorando estará a lembrar de um amor Que um dia não soube goirar Meu sorriso e dor, melodias de amor Num instante um momento surrei Chorando se for quem o dia só me fez chorar Chorando se for quem o dia só me fez chorar Chorando se for quem o dia só me fez chorar Chorando se for quem o dia só me fez chorar Chorando se for quem o dia só me fez chorar Chorando se for quem o dia só me fez chorar Chorando se for quem o dia só me fez chorar Chorando se for quem o dia só me fez chorar Música 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 Você é minha deusa, minha musa, minha única inspiração Vem dançar comigo, vem minha paixão Eu tô achando o bar, tô achando o bar Dança, balança e dança, você me vem, vem Eu estou com você e não me trago por ninguém Mas é amor e prazer, uma louca, paixão Só você me faz, tem que onde eu adoraria Uma louca, paixão, só você me faz, tem que onde eu adoraria Mamãe vai fazer Papai vai fazer E papai também quer A mãe vai fazer, papai vai fazer Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, e a outra na cinturinha A mão na cabeça, e a outra bem na cintura A mão na cabeça, dessa bem embaixo Eu já falei pra você, deixa Eu quero ouvir você na coreografia Eu já falei pra você, deixa que manizia Eu quero ouvir você na coreografia Se você quiser, pode dançar a largagem É no balanço do vento, dançando Pra lá e pra cá Se você quiser, pode dançar a largagem É no balanço do vento, dançando Vem, Cacá Não corre não, Cacá, não corre não Se você quiser, pode dançar a largagem É no balanço do macrotônio O macrotônio vai dançar uma exclusiva Se você quiser, pode dançar a largagem É no balanço do vento, dançando Vem, Cacá Se você quiser, pode dançar a largagem O balanço do vento, dançando Se você quiser, pode dançar a largagem Pega o forró, não pode parar Onde foi o pará Os seus juízes já são quatro da manhã Daqui a pouco, liga o síndico Será que tem como a moça gritar, bate Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E o que era pra ser escondido Já não é mais Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão vindo trabalhar A gente faz amor gostoso Só vocês vamos Fazer Enquanto eles tão vindo trabalhar A gente faz amor gostoso Aonde foi o pará O seu juízes já são quatro da manhã Daqui a pouco, liga o síndico Será que tem como a moça gritar, bate Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E o que era pra ser escondido Já não é mais Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão vindo trabalhar Mas vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão vindo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Essa vai pra ser escondido É oi Aonde foi o pará O seu juízes já são quatro da manhã Daqui a pouco, liga o síndico Será que tem como a moça gritar Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E o que era pra ser escondido Não é mais Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão vindo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão vindo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Simão, oi Me disseram que tem gente Tem gente querendo Pedindo pra gente repetir um aqui E bora Bota pra cama Para que será? Aurelinho e o Wesley mandam aquele alô pra Nanau Isso Pra toda a galera Transelda Tão gravando, hein? Tão gravando ao vivo Se eu usar isso aqui Inicidade Quebra o tatinho Quebra o tatinho Quebra o tatinho Quebra o que quebra Quebra, quebra, quebra Essa novinha terrorista Ela é especialista Olha o que ela faz no baile Enquanto as amigas Olha o que ela faz no baile Enquanto vai Ela é explosiva Não mexe com ela não Ela é explosiva Não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela lembra com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Dril vai cantar uma daqui a pouco A novinha terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Com as amigas Olha o que ela faz no baile Com as amigas Essa novinha terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Mas olha o que ela faz no baile Com as amigas Ela é explosiva Não mexe com ela não Ela é explosiva Não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela desce Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão A novinha terrorista E quando ela desce com a bunda no chão E quando ela desce com a bunda no chão E quando ela desce com a bunda no chão Cadê Salvador? E quando ela desce com a bunda no chão E quando ela bate sua 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 bunda no chão